Um copo de cerveja é muito pouco, um litro de cachaça é muito pouco Um copo de cerveja é muito pouco, um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Eu acho é pouco, com a noite no forró é muito pouco Borrar a maquiagem é muito pouco, ficar descabelado é muito pouco, muito pouco, muito pouco Eu te avisei, é, eu bem que te alertei Não pisa em mim, não maltrata meu coração, é, mas não foi bem assim Veja bem, olha o que aconteceu, você pisou em mim Abusou, 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 abusou Olha só você, querendo namorar, se liga menina, cê só fez me magoar Pisou em mim, me deixou sem chão, abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha, bebe a tua pinga e fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa, eu não quero confusão Hoje eu tô tranquilo, vou dançar meu forró O copo de cerveja é muito pouco, um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco, uma noite no forró é muito pouco Porrar a maquiagem é muito pouco, ficar descabelado é muito pouco É muito pouco, é muito pouco Eu te avisei, é, eu bem que te alertei Não pisar em mim, não maltratar meu coração Mas não foi bem assim, veja bem, olha o que aconteceu Você pisou em mim, abusou, 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 abusou Olha só você, querendo namorar, se liga menina, cê só fez me magoar Pisou em mim, me deixou sem chão, abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha, bebe a tua pingue, fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa, eu não quero confusão Hoje eu tô tranquilo, vou dançar meu forró Um copo de cerveja é muito pouco, um litro de cachaça é muito pouco Vem você sofrendo por aí, é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco, uma noite no forró é muito pouco Porrar a maquiagem é muito pouco, ficar descabelado é muito pouco Muito pouco, muito pouco, eu acho é pouco Valeu meu parceiro Val Silva pela participação Um prazer é todo meu, sucesso pra você Watson Vieira Humildinho dos teclados, tamo juntos Chego chegando, não tem hora pra voltar Ligo meu paredão, me boto pra arregaçar O sono doze e o carro cheio de gatinha Elas colam na minha e doidinhas pra namorar Eu sou fuleiro, eu boto mesmo é pra atorar E eu já fui quietinho, ninguém quis valorizar Por isso eu vivo no meio da bagaceira O carro cheio de mulher, só volto segunda-feira Por isso eu vivo no meio da bagaceira E boto o sono doze, só volto segunda-feira No miúdinho vai, no miúdinho No miúdinho vai, no miúdinho No miúdinho vai, no miúdinho Eu boto o sono doze, daquele jeitinho No miúdinho vai, no miúdinho No miúdinho vai, no miúdinho No miúdinho vai, no miúdinho Eu boto o sono doze, rá, daquele jeitinho E esse é sucesso e essa é nossa No miúdinho vai Em nome de Valteclas Produções É show papai E o sono doze Chego chegando, não tem hora pra voltar Ligo meu paredão e boto pra arregaçar O sono doze e o carro cheio de gatinha Elas colam na minha dozinhas pra namorar Eu sou fuleiro, boto mesmo é pra atorar E eu já fui quietinho, ninguém quis valorizar Por isso eu vivo no meio da bagaceira O carro cheio de mulher, só boto segunda-feira Por isso eu vivo no meio da bagaceira E boto o sono doze, só boto segunda-feira No miúdinho vai, no miúdinho No miúdinho vai, no miúdinho No miúdinho vai, no miúdinho Eu boto o sono doze, rá, daquele jeitinho No miúdinho vai, no miúdinho No miúdinho vai, no miúdinho No miúdinho vai, no miúdinho Eu boto o sono doze, rá, daquele jeitinho Eita, fizeram o doido! Vamos lá! No miúdinho, vai! Em nome de Valteclas Produções, Val Silva, essa é a sucesso e essa é a nossa! Estou aqui pensando em ti, não consigo dormir Lembrando de nós dois Depois de tudo que tivemos, de tudo que vivemos Como tudo acabou Pare um pouco pra pensar, e se vai compensar Destruir o nosso amor Deixa o coração falar Estou aqui pra escutar Te esperando aqui estou Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver No miúdinho, vai! Estou aqui pensando em ti, não consigo dormir Lembrando de nós dois Depois de tudo que tivemos De tudo que vivemos Como tudo acabou E vale um pouco pra pensar, e se vai compensar Destruir o nosso amor E deixa o coração falar Estou aqui pra escutar Estou aqui pra escutar Estou aqui pra escutar Te esperando aqui estou Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer Você tem que ceder Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer E essa é uma das mais belas canções Do meu parceiro Val Silva No miúdinho, vai! Mais um sucesso Pra tocar no seu coração Mais um vídeo Ame o dia Doce, 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 doce Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais Conversar E agora Dorme com essa E pra cantar E pra cantar Essa é comigo Minha parceira Jessie Deixa comigo Mildinho dos teclados Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por rir, sim, é Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ele falou que não quer mais conversar E agora dorme com essa E agora dorme com essa Obrigado, Jessie Pela participação, gatinha Tamo junto, meu parceiro Watson Vieira Humildinho dos teclados E pra cantar isso é comigo Meu parceiro Vanderson Neves O 10 do forró Deixa comigo Humildinho dos teclados Oh, paixão Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica garante Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse Vinte e forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento E o corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Chega mais Pildinho dos teclados Solta a voz E canta apaixonado Deixa comigo Vanderson Neves Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse Vinte e forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz? Me diz como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Valeu meu parceiro Vanderson Neves Mildinho e o dez do forró No Mildinho vai Mildinho, sucesso pra você garoto O Fudrigo vem o bolso É, do jeito que tá indo Eu vou beber no gargava A conta desse bar Do jeito que tá indo eu não dou conta de pagar O cascalho no meu bolso não consegue acompanhar O meu sofrimento Vou parar de beber, vou peço pra pendurar Se não fizer fiado, traz prato pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber no gargalo Toma aqui a chave do carro Que a intenção vai ficar ruim mesmo Volta pra casa e carregado Bebo Eu vou beber no gargalo Toma aqui a chave do carro Que a intenção vai ficar ruim mesmo Volta pra casa e carregado Bebo Do prejuízo Do prejuízo amanhã Eu vejo E pra cantar está comigo O cowboy dos teclados Edmilson Batista Oi Segura Vou parar de beber Eu peço pra pendurar Se não fizer fiado, traz prato pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber no gargalo Toma aqui a chave do carro Que a intenção vai ficar ruim mesmo Volta pra casa e carregado Bebo Eu vou beber no gargalo Toma aqui a chave do carro Que a intenção vai ficar ruim mesmo Volta pra casa e carregado Bebo Eu vou beber no gargalo Segura Toma aqui a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado Segura de mils Eu vou beber no gargalo Toma aqui a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado Bebo O prejuízo amanhã eu vejo Valeu meu parceiro Edmilson Batista pela participação Valeu Mildi É o homem do Zóia Azul, hein Segura Mais uma apaixonada pra vocês Essa é sucesso, papai É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já cansei Não quero mais, nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, eu não quero pra mim Eu não quero nem mais um beijo Pode ficar com teu amorzinho É, tá pensando que eu sou biscoitinho É, tá pensando que eu sou biscoitinho É, tá pensando que eu sou biscoitinho Quer me fazer de biscoitinho Quer me fazer de biscoitinho E só me quer na hora do lanchinho E só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor E o sono doce O action viviera A medita steña Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios, giro o mundo, mas parece tudo sobrenatural E você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vou esquecer E você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios, giro o mundo, mas parece tudo sobrenatural E você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vou esquecer E você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, é a minha linda bela Cachaça ainda me mata, vou parar de beber Terça já tô melhor, só tô tomando água Netflix aqui em casa, nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eita coisa boa, no miudinho vai E o sono doce Segundo eu tô um caco, maldita de uma ressaca Cachaça ainda me mata, vou parar de beber Terça já tô melhor, só tô tomando água Netflix aqui em casa, nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira wah-oder Mais uma vez, tá aparecendo aqui pedindo pra voltar Esqueceu de tudo que me fez passar, mas eu não esqueci de todo o sofrimento E quantas vezes já sofri por esse amor, e quantas vezes já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece, que um dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou Aê, tua moda apaixonada! Mais uma vez, tá aparecendo aqui pedindo pra voltar Esqueceu de tudo que me fez passar, mas eu não esqueci de todo o sofrimento E quantas vezes já sofri por esse amor, e quantas vezes já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece, que um dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída né, mas não insista, meu coração te expulsou E essa é mais uma apaixonada, o Adson Vieira, o humildinho dos teclados E essa é a moral, essa é mais uma, é sucesso Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de farra Abri mão da minha, melhor fazer pra ficar grudado Apegado em você, se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Eita coração apaixonado Desse jeito eu não aguento E o sono doce Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto Que o pior É achar que vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar É sucesso, é o Adson Vieira No miúdinho vai No miúdinho vai Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Esse negócio de superar é complicado É difícil É difícil O meu de Deus Fui bobo Imaturo demais deixei escapar entre meus dedos Seu amor no seu apartamento foi tudo perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tem outro aí que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu irmão pesou na balança e não vamos mais ficar junto Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu irmão pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Olha o piseiro pra vocês, no meio de um vai Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, e o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta, da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada, e tá desesperada Louca pra me encontrar, e bebe vem me procurar Um bebe vem me procurar Essa é pra tocar nos faredões Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, e o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta, da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada, e tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar E o som no doce E o som no doce E o som no doce Aê, tem decisão danada Mas um dia eu ainda resolvo essa história A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás mais ela pisa Então já que é assim Se por aí eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É na pegada do miudinho dos teclados Do miudinho vai! A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás mais ela pisa Então já que é assim Se por aí eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Um, quatro, um, 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 um Se eu tome eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto e tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus solê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Lumeirudinho, vai! A solidão tá me empuxando caro Que os baratos que eu tome eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto me tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus jolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de cutela Abrindo cerveja com dente, dedão de te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou? Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num noca tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, seria eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão É meu filho, nessa tecnologia avançada desse jeito Eu vou voltar pro meu tijolão Esse negócio de WhatsApp, Facebook, Instagram Tá lascando é tudo Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de cutela Abrindo cerveja com dente, dedão de te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou? Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num noca tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, num noca tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido, que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Cê fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Música Do miudinho, vai Música Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica meio louco, meio louco e melodindo E eu fico no, fico no bar caindo Cê fica meio louco, meio louco e melodindo E eu fico no, fico no bar caindo Tá pensando o que? Igual ela só uma, igual você tem cem, vem vem E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, não, não nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem, cê quer ver eu trair meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem, cê quer ver eu trair meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem, cê quer ver eu trair meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Vai atrapalhar outro pra lá Aqui não No miudinho vai E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou da sua amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Um caço linda Amigo de Deus, pecado E essa é pra galera que curte uma vaquejada Simbora vá! E o sono doce Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Do par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Em nome de águia, empresas, consultoria e contabilidade Meu parceiro Tiago Brito Aquele abraço Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Do par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não No meu dia um vai Um vácuo um vídeo Come o vídeo Dois teclados Alô comitivas de todo meu Brasil E essa é pra vocês Um vácuo um vídeo Come o vídeo Dois teclados Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Um abraço pro meu parceiro Ivan, rei dos artefatos, esse é a moral E o sono doce Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Alô, vaqueirama do meu Brasil, tô chegando Lubinho Tio, vai! Eu sei que não me aceita, porque eu vou deixar minha fazenda E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí